É, plantando maldades, e aí, não, eu falo isso da base máxima, porque a gente recebeu muita crítica de algumas indicações. Só que as pessoas não conseguem entender o seguinte, que nem tudo pode ser exposto. Gente, confia em nós, nós queremos os melhores. Você acha que a gente vai colocar no paredão alguém que a gente não queira no nosso time, a gente é tonto agora? A gente é tonto. Nós queremos os melhores. Que marca não quer os melhores? Nós gastamos seis mil reais por mês, por cada um que tá ali, entre alimentação, seguro, suplementação e estadia. Seis mil reais. Exames, né, Renato? Eu mostro na planilha. E a lista de exames? Exame médico é mensal. É mensal. Eles entraram aqui... Quarenta e oito exames. Entraram aqui fazendo quarenta e oito exames que tem pessoas que nunca fizeram na vida. Nunca fizeram na vida. Fora Covid. Quarenta e oito exames fora Covid. Tudo isso pra não chamar os melhores? Ô!